Bora gravar o que é sucesso, vai. Lá você não beba. Agora é pronto. O Bebê tá doido. Cheirou o baga de um bode de Bebê? Cadê meu trombone, moço? Ué? Mas não esquecei de trazer meu livro de conhaque. Minha carteira de Broadway tá tudo bem. É o passinho do Escociê. Passinho do Escociê. É o passinho do Escociê. É o passinho do Escociê. Agora se prepara, vai. Agora se prepare pra vender a nova onda. Agora se prepare pra vender a nova raça. Agora se prepare pra vender a nova onda. Agora se prepare. É o cú, 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 cú do Escociê. Isso aqui é o caldeirão, a galera fica aqui esperando essa água cair ó, vai cair ó, vai cair ó Muito massa Você vê aqui embaixo a piscina onda Baixa aqui em cima da onda Se você vê na fumar, você vê ali o pediro, tomou ronda morta ali o pão E o número de contato É o 7799-875-838 É só falar com o boneco Geraldo Carlos Gravações Caruaru 2016 Inscreva-se no canal